Se era impossível encontrar Uma essência universal Em cada homem Até o Natal Existe Uma continuidade Em cada homem Até a Pascua O homem Encontra sim Tua essência universal Em Jesus Cristo O Senhor O Senhor Jesus Amém 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 Amém. Amém. Em sua essência universal. Em Jesus Cristo. Estou. Filho. De Deus. Um Natal. 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 Um Natal.